Olá, eu sou a Catarina, bem-vindos à nossa loja B-Secret. Como todos sabem, neste momento a loja não conta-se encerrada ao público. Contudo, nós continuamos com a loja online ativa e é para isso que estou a fazer este vídeo, porque ainda temos algum material em stock que eu gostava de vos apresentar. Vamos começar hoje pela coleção de criança, onde contemos meias, colares, tudo direcionado às crianças entre os 2 anos até aos 15 anos. Alguns dos produtos que temos cá são, por exemplo, as piúdas. Neste momento temos piúdas em algodão, estas em azul e estas em cinza, em que tem os bonequinhos, vem sempre o par com duas unidades, uma as gastinhas, outra com os gatinhos, em cinza com castanho e em azul com azul marinho preto. Neste modelo de meias, por exemplo, elas variam entre os 4,40 euros cada pack de duas unidades. E os tamanhos disponíveis é o tamanho de 6, que é para o 29,31 e o tamanho 8 para o 32,34. Depois temos estes papos de 3 em azul marinho, estas já são as últimas, temos em tamanho 4, portanto 26,28 e cada pack traz uma com as âncoras, outra, outra, só com a marca em cinza clarinho no calcanhar e na parte da frente da meia e a terceira com as risquinhas. Estas estão em tamanho 4. Também únicas temos estas unidades, todas elas na base do azul marinho com algumas riscas, num azul um bocadinho mais claro e em tamanho 4 ou tamanho 2, lembrando que o tamanho 2 é o 23,25. Ainda nas meias de algodão escuras, temos estes sockets, que não são tão altas como aquelas, um bocadinho mais baixas, caiu, em que temos então com as riscas, o pack de dois riscas e com bonequinhos, nesta cor e no cinza mais clarinho. Portanto, no azul com cinza, ou no cinza com azul marinho. Sempre estas duas unidades. Estas duas unidades são para o preço de 2,65 euros. Os tamanhos, temos desde o 2 até o 10, em que o 10 é o 35,37. Falhou-me aqui só dizer que o preço destas é de 1,75 euros a unidade, e o pack de 3 unidades para 4,20 euros. De qualquer forma, para mais informações e para saber exatamente quais são os tamanhos, também envia uma mensagem privada para a página. Continuando as menhas então, de algodão, mas mais baixinhas, só o pezinho, só que é pequenino. Então, temos este pack com o azul marinho com os planetas e o cinza com a risquinha em azul marinho. As cores disponíveis é este pack, ou então mais clarinho, cinza com os planetas em azul marinho, ou a meia mais branquinha com a risquinha e o matizado em azul marinho. Portanto, o pack para 2,65, que vai também do tamanho 2 ao tamanho 10. Portanto, desde o 23,25 até ao 35,37. De seguida, temos meias de menina, que eu acho muito giros estes packzinhos, porque é uma meia com coraçõezinhos brancos e outra com as risquinhas e sempre com o folhinho em cor de rosa. Temos na cor rosa ou na cor cinza e o cinza tem o folho em cima em laranja, exatamente na mesma situação. Este pack é no valor de 13,45 euros cada pack e vai também do tamanho 2 ao tamanho 10. Continuando aqui nas meninas, estas que eu acho que são super amorosas, em que temos o soquet tamanho e o baixinho, com a rosinha na parte da frente, ou toda ela com as rosinhas, nas cores beige com laranja ou branco com amarelo. Este pack vai do tamanho 2 ao tamanho 10 e é para 2,50 euros. Temos ainda soquetes individuais às risquinhas, também do tamanho 2 ao tamanho 12. O 12 é um 38,40, portanto, dado também para adulto. E esta meia tem o valor de 1,40 euros. Agora, vamos passar para as meias antiderrapantes. Já estamos no momento de ficar em casa, isso ajuda bastante, não é? Portanto, nas meias antiderrapantes temos aqui algumas unidades, também os um bocadinho grandes, portanto, dentro do 35,37 ou do 38,40, por exemplo, com as riscas e com os antiderrapantes atrás, ou esta que, por acaso, já é única, com uns semelhos. Esta meia tem o valor de 4,25 euros. Na parte das meias da Disney, só nos sobrou mesmo esta situação do Homem-Aranha, esta da Mini ou este pack com os Iron Man e o Capitão América. Portanto, este pack é para o valor de 5 euros, é um 23,26. E estas são à unidade, um 31,34, tanto uma como a outra, no valor de 2,20 euros. Passando, ou então ainda continuando, e meias antiderrapantes posso aproveitar para juntar aqui as meias de yoga. Portanto, temos meias de yoga no tamanho de senhora e de homem, isto partindo, por exemplo, que crianças a partir dos 10 anos já acalçam bem o tamanho de senhora. Temos em cinza ou preto, no valor de 4,40 euros. Os pezinhos, portanto, estes pezinhos são bastante interessantes porque têm três bandas de silicone na parte de trás, o que confere que a meia não fuja do pé. Em preto e em beijo, no valor de 2,50 euros no tamanho de adulto, ou no tamanho de criança, que neste momento só existe no tamanho 4, em beijo ou branco, para 2,30 euros de criança. Para finalizar esta parte, apresentamos então os chinelos. Os chinelos da Minnie, os chinelos do Mickey, portanto, temos as duas situações, Minnie e Mickey, e estes chinelos variam do 26,27, até, desculpem lá que agora falhou-me aqui, ao 30,31. E ainda temos um único, da Patrulha Pata, portanto, que é este desenho, também 30,31. E para agora é só, entretanto, iremos apresentar outros vídeos, um deles, por exemplo, será das escolas de criança, e das coetinhas e os loxas também menino. E quero vos lembrar que, durante este período, os envios são gratuitos, portanto, basta mandar a mensagem para a página, ou para o nosso e-mail, e nós fazemos chegar os artigos até a vossa casa, sem qualquer custo adicional. Muito obrigada, e até breve.